Olá, eu sou o Matheus e hoje a gente vai cantar uma música sobre esse bichinho aqui. Você já sabe qual é? Muito bem, é o leão. Mas esse leão é muito dorminhoco. Então, a gente vai cantar uma música sobre esse leão dorminhoco. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Muito bem. Será que a gente consegue cantar agora essa mesma música em inglês? Você sabe cantar em inglês? Então, vamos ver. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Muito bem. Será que a gente consegue cantar em mais um idioma? Deixa eu pensar aqui. Já sei. Vamos cantar em alemão. Você sabe cantar em alemão. Então, vamos ver. O que é isso aí? Aume, 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 aume. Awi, mawi, mawi... Awi... Awi, mawi, mawi... Awi, mawi...